Fala, guerreiros! Pra quem não me conhece, sou o Gabriel Souza, sou lutador profissional de MMA e minha especialidade é o jiu-jitsu. Hoje eu tenho um cartel de 6 vitórias com 0 derrotas, todas por finalização. E aqui nesse aulão eu vou elevar o nível do seu jiu-jitsu e te ajudar a amassar seus colegas de treino. Você deve estar estranhando ter uma aula de jiu-jitsu online, eu entendo, mas pode ter certeza que o que eu vou te ensinar aqui vai fazer você melhorar em muito seu desempenho nos treinos. E vou te mostrar como mesmo numa aula online você vai conseguir aprender jiu-jitsu comigo. Eu só te peço uma coisa, fica comigo até o final que eu tenho uma oportunidade única pra você. E durante esse aulão eu vou te mostrar que mesmo com uma aula online você pode aprender muito comigo. E eu te garanto que logo após essa aula você já vai ver grandes resultados nos seus treinos. O meu objetivo com esse aulão é conseguir te trazer um diferencial pra que você possa voar muito mais rápido nos treinos. Com técnicas, ajustes e dicas que eu desenvolvi ao longo desses 13 anos praticando arte suave. E se você ainda tem alguma dúvida que eu posso te ajudar, vou deixar aqui na tela os comentários de uma galera que já aprendeu muito comigo lá nas redes sociais. Mas se eles aprenderam por lá, imagina aqui que a gente vai ter muito mais tempo pra trabalhar. Se você quer evoluir, eu te garanto que você está no lugar certo. É só continuar comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu quero que vocês saiam dessa aula com insights que falam que você tem um desempenho muito melhor nos treinos. E o que eu vou ensinar aqui que vai fazer a maior diferença no treino de vocês não vai ser uma técnica, uma finalização, uma raspagem específica. Você pode até aprender uma técnica que vai fazer grande diferença no seu jogo, vai encaixar muito pro seu game e vai te fazer melhorar. Mas o que vai realmente fazer a diferença pra vocês já amanhã são princípios de posicionamento, postura, correção de erros. Então é isso que eu quero que vocês peguem aqui comigo hoje. Pra vocês terem ideia, tem coisas simples que eu só percebi e comecei a aplicar na faixa preta que fizeram total diferença no meu game. E é esse tipo de coisa que eu vou proporcionar aqui pra vocês. Eu acredito que o conhecimento deve ser compartilhado. E assim como me ensinaram, eu quero passar adiante aqui pra vocês. Além de coisas que eu mesmo desenvolvi ao longo desses anos, funcionam pra mim e tenho certeza que vão funcionar pra você também. Sei que muitas das coisas que a gente aprende na prática parecem não funcionar da mesma maneira quando o adversário tá lá resistindo. Então aqui eu vou trazer as técnicas sempre para o mais próximo possível da realidade. Então vamos lá, rapaziada. Tô aqui com o meu xará, Gabriel Costa. Também é professor faixa preta de jiu-jitsu. Brabo pra caramba, treina comigo já. Quantos anos que eu tinha? A gente treina junto aí. Quase 10 anos de tatame, meu confere de sempre. Viu aqui ajudar a gente. Eu vou seguir uma linha de raciocínio. Então eu vou começar aqui mostrando, te dando algumas dicas e alguns conceitos pra você começar o treino à frente do seu oponente. Não só no jiu-jitsu, mas qualquer arte marcial. É muito importante você estar sempre um passo à frente do seu adversário. Antever o que ele vai fazer e impor o seu jogo primeiro. Então vamos lá, começando o treino aqui de joelho. Vamos começar, no caso, eu aqui querendo puxar pra guarda. O que eu tenho que fazer? O cara é passador, sei que ele vai querer passar a minha guarda. O que é importante, cara? Fazer pegadas que não deixem ele solto, não deixem ele pular pro meu lado. Que me deixem na vantagem logo de início. Se eu fizer uma pegada firme, ele vai simplesmente segurar na minha perna e passar pro lado. O passador. Qual é o conceito básico de passar de guarda? Matar o quadril e as pernas do seu oponente. Assim você conseguindo imobilizar o quadril do adversário, você consegue chegar na lateral. Então, eu, como guardeiro, tenho que fazer justamente o contrário. Fazer as minhas pegadas primeiro e não deixar ele matar meu quadril nem minhas pernas. Então, provavelmente, o passador aqui vai querer vir fazer uma pegada na boca da calça. O que eu gosto de fazer? Ou venho com uma pegada na manga, na mesma manga que ele dominou minha perna. E a outra. E tento dominar a outra também. Ele pode estar dominando aqui ou não. Mas eu venho com a pegada. Pode fazer essa pegada dupla. Um pé no quadril. Quero estourar aquela pegada lá. O que eu vou fazer? Vou chutar minha perna pra lá e estourar a pegada para o lado contrário. Pum. Aqui. Eu já estou na frente dele. Já estou com uma pegada a mais e eu consigo impor meu jogo. Isso aqui, cara. Se você começar a aplicar isso no teu jogo hoje, você vai ter uma melhora muito significativa já nos seus treinos. Você está um passo à frente do seu adversário. Não deixar ele impor o jogo antes do seu. Então, vamos lá. Vou começar o treino aqui. O cara veio, fez a pegada na minha perna. O cara forte. O cara veio, botou o peso aqui, fez a pegada. Pum. Está difícil estourar essa pegada só com a mão. Ele está conseguindo travar minha perna. O que eu gosto de fazer também? Eu venho aqui, eu dou um abraço na pegada dele. Vem com o antebraço. Passa o meu antebraço inteiro atrás do braço dele. E vou trazer aqui. Pum, meu amigo. Esse cara pode ser forte do jeito que for. Se você fizer isso, ele vai soltar a pegada. Então, começou o treino. Vamos lá. Ele veio querer brigar pela pegada. Estourei uma. Fiz a outra. Chutei o quadril. Pronto. Agora eu estou aqui. Agora eu estou no domínio. O que eu posso fazer? Guarda aberta. Já venho? Posso raspar. Posso vir aqui. Puxar para fechada. Posso trabalhar. Um bote. Bote de triângulo. Gosto muito. Mas o importante é eu estar um passo à frente do meu oponente no início do treino. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Não vou ter tempo de me aprofundar muito em todas as posições. Mas vou tentar nas posições principais. Dar algumas dicas e passar algumas técnicas que eu faço melhor para você acrescentar no seu jogo, que vai fazer uma grande diferença para vocês. Então vamos lá. Comecei o treino aqui. Daquele jeito. Consegui fazer a pegada primeiro. Quebrei a postura adversária. Estou aqui agora na guarda aberta. Eu gosto muito de jogar a guarda aberta com a pegada nas duas mangas. Só um detalhe, pessoal. Pegada aqui. Você não pode botar o dedão para dentro. Nem os quatro dedos. Beleza? Você tem que fazer sempre uma pegada aqui por fora. Só uma observação que as vezes o pessoal não sabe disso. Então estou aqui jogando de guarda aberta. O que é importante, pessoal? Nunca... Não ficar de costa chapada no chão. Aqui eu tenho pouca mobilidade. Sempre, ó. Posiciona o quadril um pouquinho de lado. Você vai estar aqui. Vai ter mais ângulo para fazer uma raspagem. Dar um bote. Mudar. Trazer para fechada. Aqui você tem mais mobilidade de quadril. Se você ficar de costa chapada no chão, é o que o passador quer. Ele quer botar pressão no seu quadril, matar seu quadril e botar você chapado de costa no chão. Então, o que eu gosto de fazer aqui na guarda aberta, pessoal? Minha raspagem favorita de guarda aberta. Estou aqui. Raspagem pé no bíceps. Estou aqui jogando pé no bíceps. Estou brigando com ele para passar. Ele está lá com os dois joelhos no chão ou com um joelho levantado. Levantando os joelhos aí. Ou assim. Ou com os dois joelhos no chão. Posiciono meu quadril de lado. Eu tenho que entrar aqui ao quadril. Um pouco... Como se fosse entrar um pouco embaixo do meu adversário. Para eu ter ângulo aqui de chutar o bíceps dele. Vou com um pé no bíceps. O outro pode estar aqui no quadril. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ao mesmo tempo chutar esse pé. Como meu quadril está posicionado de lado. para o terceiro ângulo. Se eu estiver com o quadril reto, eu não vou conseguir. Aqui eu não consigo levar ele. Mas aqui, olha. Estou com o quadril de lado. Pé no bíceps. Vou chutar. Vou chutar o pé que está no bíceps. E a outra perna. Vou dar uma porradinha aqui, olha. No joelho dele. E trazer essa mão ao mesmo tempo. Como é que eu levo ele? Volta aqui. Estou aqui brigando, cara. Isso funciona muito com gente... Com gente... Com passador que é mais pesado que você. O cara está ali. Ele fica plantado... Plantado no chão. Olha. Estou aqui brigando com ele. Quadril para o lado. Quadril solto. Muito importante, cara. Nunca deixe... Nunca deixe o cara dominar seu quadril. E vai botar você chapado de costas no chão. Vai te complicar. Então, quadril sempre vivo. De lado. Pé no bíceps. Beleza. Ele marcou aqui. Dois joelhos no chão. Deu mole. Estou com o quadril aqui posicionado. Entro aqui um pouquinho embaixo dele. Vou chutar o pé no bíceps. Trazer o outro. Levei. Aqui, olha. Mantenha uma pegada na manga. Se eu soltar aqui, eu vou dar a chance dele apoiar a mão no chão. E voltar. A gente vai voltar a estacar zero. Bom. Conseguiu virar ele? Virou. Mantenha a pegada. Agora, você sobe com a pegada mesmo. Apoia só o coto no chão. Sobe para a montada. Sobe para a meia guarda. Que ele vai estar aqui brigando com o quadril. Obviamente. Meia guarda. Sim. Vamos voltar aqui. Outra técnica aqui que eu gosto muito, pessoal. Estou aqui brigando com ele na guarda aberta. Pode levantar um dos joelhos aí. Então, a gente está aqui. A gente está aqui naquela brigando. Ele tentando fazer pegada. Eu sempre... Olha, vai fazer as pegadas. Ele tentando fazer pegada sempre aqui. Mantendo o domínio e o quadril de lado. Estourando as pegadas. O que eu gosto de fazer aqui? Bote no triângulo. O cara está aqui brigando com a pegada. Em algum momento, olha. Ele vai dar mole. Vou estar com uma perna aqui no bíceps. A outra no quadril. Sempre com os dois domínios na manga, tá? O cara marcou a bobeira. O que eu consigo fazer aqui? Vou chutar. Esse pé que está no bíceps. Eu vou chutar para cima. Ao mesmo tempo, vou trazer a pegada dele. Estourando a pegada dele. Chutar para cima. E dar um bote com o quadril. Ao mesmo tempo, vou chutar esse pé. E entrar o outro lá para trás. E estourando essa pegada dele aqui junto. Então, olha. De uma vez. Vou fazer esse movimento aqui com o meu quadril. Jogar o meu quadril lá para cima. Dar um bote. Vou elevar o meu quadril. Então, aqui. Vou usar o apoio desse pé. Vou chutar esse pé aqui. Pum. Olha lá. Estou aqui brigando com ele. Em algum momento ele marcou a bobeira. Estou com o pé lá no bíceps. Senti que dá para jogar o triângulo lá nele. Pum. De uma vez. Aqui, meus amigos. Só fechar o cadeado. Para o triângulo ter a máxima eficiência. Escuta. Escuta a voz da experiência, meus amigos. Já peguei muito esse golpe aqui. Olha. Fechei o cadeado. Importante. Fechar aqui, olha. Na altura da canela. Não é na pontinha do pé. Aqui o triângulo que não tem força. É aqui, olha. A altura da canela. Eu preciso cruzar esse braço dele aqui, olha. Na direção que ele está apontando. Cruzar o braço dele na frente do rosto. O triângulo aqui. O ombro dele vai finalizar ele mesmo. É a minha perna e o ombro que dá pressão aqui. Para ter ainda mais eficiência. O pessoal gosta de vir aqui e puxar a cabeça. Eu nunca nem puxo a cabeça, meu irmão. Nunca puxo a cabeça do oponente com o triângulo. Eu gosto de fazer assim, olha. Fechei o triângulo. Eu vou buscar a perna dele do outro lado. Eu vou me posicionar de lado. Dar uma fugida no quadril, olha. Posso até... Eu posso até abrir. Se eu conseguir cruzar o braço dele, eu posso até abrir um pouco o cadeado. Fugir um pouco o quadril. Me posicionar de lado, olha. Minha cabeça apontando para onde o braço dele está. Agora, olha. Vou entrar embaixo e buscar. Deixa eu só mudar o ângulo aqui. Deixa eu só ver melhor. Olha. Estou encaixado. Vou posicionar meu quadril de lado. Agora, olha. Eu gosto até de buscar essa perna aqui. Meus amigos, é só dar uma pressãozinha aqui, olha. Ele vai bater. Não tem jeito. Esse é o triângulo 100%. Para sair desse triângulo aqui é muito difícil. Pode acreditar. Uma dica que eu quero dar para vocês. Eu que gosto muito de puxar para a guarda fechada. O que acontece? Acontece sempre. O cara levanta esse joelho aqui na guarda aberta. Então, eu consegui puxar para a guarda aberta. O cara começa a levantar esse joelho aqui e eu não consigo fechar a guarda. O que eu gosto de fazer aqui para conseguir trazer para a guarda fechada? Eu entro esse ganchinho aqui, olha. Embaixo da canela dele. E venho trazendo. Esticando essa perna. Faz uma resistência aí. Eu chuto o quadril dele e estico essa perna dele usando esse ganchinho, olha. Olha. Eu vou trazer ele. Bom, cheguei na guarda fechada. Beleza? Pessoal, na guarda fechada aqui, vou aprofundar um pouquinho mais. Vou trazer um pouquinho mais técnicas porque como eu falei para vocês, é a minha especialidade. Então, beleza pessoal. Chegamos aqui na guarda fechada. O que eu, como guardeiro, tenho que buscar sempre fazer aqui? O que mais me atrapalha quando o cara vai querer abrir minha guarda é o cara ter uma boa postura. Ele ficar posturado, ele conseguir fazer um domínio da minha manga aqui posturado e ficar em pé. Então, o que eu, como guardeiro, tenho que buscar fazer? Quebrar a postura dele. E eu tenho um bizuzinho aqui para conseguir fazer isso. Se ele posturado, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir atacar o braço dele, não vou conseguir raspar, não vou conseguir dar um bote no triângulo. Vou ficar sem opções. Mesmo eu estando por baixo aqui na guarda fechada, eu estou em uma posição que eu tenho mais controle sobre o meu oponente. Aqui ele não consegue me finalizar, ele não consegue passar a minha guarda. O que ele tem que fazer aqui é abrir a minha guarda. Então, vamos lá. E eu, como guardeiro, agora quero quebrar a postura dele. O que eu tenho que fazer aqui? O cara está bem posturado, botando essa mão aqui no meu peito. Vou trazer ele para quebrar a postura. Vou fazer duas pegadas na gola, ou uma no cotovelo e outra na gola. E eu vou trazer ele, não só puxando aqui, eu vou ter que fazer muita força para quebrar a postura dele só com o braço. O grande segredo é usar também a força do meu abdômen com as pernas. Vou trazer ele ao mesmo tempo, dar um puxão aqui na manga e gola, junto com o meu abdômen. Pum! Aqui, eu trago ele. O cara está lá posturado. De uma vez. Pum! Trouxe ele. Daqui, aí eu começo a trabalhar. Consigo quebrar o braço dele, quebrar o cotovelo. Consigo fazer o domínio aqui para ir para a miloque. Enfim, abre um leque de opções. Ele posturado, eu não consigo fazer absolutamente nada. Pessoal, mesmo assim, tem gente que tem a postura muito boa. Mesmo eu tentando trazer desse jeito, ficar bem posturado, fica difícil de quebrar. Mas eu tenho mais uma dica aqui para você. Nesse caso, quando o cara está aqui muito posturado, eu não estou conseguindo trazer ele de jeito nenhum. Estou tentando. Pum! Está difícil de quebrar a postura, mas tem um momento aqui que eu posso aproveitar para quebrar a postura dele. E é muito difícil de evitar isso. O cara está aqui brigando com ele. Ele vai, faz as pegadas e vai ficar em pé. Nesse momento aqui. Ele deu o primeiro passo. É nesse momento, quando ele vai levantar a segunda perna, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir ou com as duas pegadas aqui na gola, mas se ele estiver matando a minha outra mão, mata, pode matar. Eu venho com uma só. E é nesse momento que ele vai fazer a subida, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer com o meu quadril e com a mão e vou trazer ele para mim. Assim, meu amigo, é muito difícil dele conseguir resistir a essa quebra de postura. É na hora que ele vai ficar em pé. Então você tem que aproveitar o momento certo. Fez as pegadas aí. O cara vai ficar em pé, está lá bem posturado. Fez a primeira. Quando ele vai fazer a segunda, eu trago. Praxinha, vai, resiste aí mesmo. Vai, pode. Vai, Fih. Aqui sim. Aí eu continuo. Outra coisa que eu gosto muito, pra evitar que o cara, tem gente que é muito forte, difícil quebrar postura, o cara repõe a postura rápido. Fazer esse domínio aqui. Quando eu conseguir quebrar a primeira vez, eu venho aqui, seguro na faixa dele por cima. Aí sim, eu vou ter um pouco mais de calma pra trabalhar. Vou matar um pouco aqui o ímpeto dele de fazer postura. Pra eu poder trabalhar. Aí sim, vou. Vou aqui, consigo dominar o braço. Fugir o quadril. Saí pro mão ou plata. Ou então, ou então, daqui mesmo, jogar esse braço dele aqui pra fora. Encaixar, sujo o quadril. Encaixar um triângulo. Aqui me abre muito mais opções. Esse domínio aqui é muito bom pra aquele parceiro que é mais forte que você, mais pesado que você, que é postura boa. Então isso aqui é uma maneira de você conseguir dar uma matada e uma acalmada no ímpeto dele pra abrir sua guarda. Aqui eu vou trazer algumas dicas pra vocês que você não aprende tradicionalmente na sua academia. Isso aqui foi o que eu desenvolvi ao longo de muito tempo treinando e muito, fazendo essa mesma técnica várias e várias vezes e fui aprimorando com o tempo. Eu não aprendi assim, com o tempo eu fui aprimorando ela e é a maneira que melhor funciona pra mim. Primeiro passo aqui é conseguir tirar o cotovelo dele da minha lateral, que é que ele tá dominando o meu quadril e trazer pro meio da minha barriga. Feito isso, usando as duas pegadas. Vou tocar aqui com dois braços pra brigar com um dele. Trouxe aqui o cotovelo dele pro meio da minha barriga. A outra pegada agora eu vou vir aqui na gola pra manter a postura dele um pouco mais baixa. Se ele fizer uma postura muito... Se ele ficar muito posturado, fica difícil eu sair pra tacar o braço dele. Então, mantenho aqui. O que eu vou fazer agora? Se eu tentasse fazer a saída tradicional, mantendo ele aqui, vai passar, isso raramente vai acontecer, cara. O cara que viu, ele vai tentar enfiar esse ombro aqui de volta e a gente vai ficar na estaca zero. O que eu gosto de fazer aqui? Mantendo essa pegada, eu venho aqui, pé no quadril, do mesmo lado do braço dominado, vou fugir um pouco, mas em vez de eu tentar passar de uma vez, eu vou fechar a guarda um pouco mais alto. Vou escalar a minha guarda e vou passar a minha perna por cima do outro, do ombro dele dominado. Aqui. Pessoal, chegando nessa posição, você tendo aqui um bom domínio com suas pernas, você fica na posição muito boa pra trabalhar. Ele vai ficar aqui tentando defender, tentando segurar o braço dele, tentando não deixar eu esticar esse braço dele, mas aqui eu vou ter tempo pra trabalhar. O que eu não posso deixar acontecer é ele enfiar esse ombro aqui de volta e ele volta pra minha guarda fechada. aqui, eu escalo a guarda, matando esse ombro dele aqui. O que eu tenho que fazer aqui agora? Aqui eu espero um bom momento, ele vai estar aqui tentando pesar em cima de mim, pesa aí coxinha. Vou estar aqui brigando, mas ó, mantenho, mantenho ele aqui dentro da minha guarda escalada. O que eu vou fazer agora? Vou brigar com a pegada dele, quando eu tiver seguro que eu tô com uma boa pegada, ó. Eu até tirei a mão da gola lá, tô aqui dominando ele apenas com minhas pernas. Quando eu tiver seguro que eu conseguir fazer um bom domínio do punho dele pra esticar o braço dele, venho com a mãozinha aqui, ó. Só afasta a cabeça dele que ele vai estar tentando pesar. Afasta um pouco a cabeça dele e passa a perna, minha perna na frente do rosto. Estiquei. Então, repassando rápido. Dominio do braço, pegada cruzada lá atrás do velo. Sai o pé no quadril, mesmo lado do braço dominado. Vou escalar minha guarda, escalei aqui pra cima, pra cima do ombro. Ele vai pesar, ó, vai estar brigando comigo, não quer deixar eu levar o braço dele. Vai, pesa aí coxinha. Briga. Ó, consegui dominar o punho dele. Quando eu sentir, sentir, nossa, aqui eu já tenho ângulo pra pegar o braço. Empurra a cabeça. Pum. Finalizei. Trabalhar um pouco com essa pegada agora que eu passei pra vocês, pessoal. Segurando lá na faixa, quebrando a postura do meu adversário. Provavelmente o cara vai ficar aqui encolhido, tentando segurar meu quadril aqui pra evitar que eu trabalhe. Algumas opções aqui, ó, que eu gosto. Mantendo essa pegada. Eu vou pressionar o punho dele contra o peito dele, ou então, para fora. Esticando o braço dele pra fora. Particularmente eu prefiro assim, mas dá pra fazer das duas maneiras. Ou pressionando aqui o punho dele. Eu vou fugir o quadril. Passar e passar a perna por cima do braço. Saindo pro triângulo. Saindo pro triângulo. Ou. Parecido. Vou esticar o braço dele pra fora. Consegui fazer a pegada aqui. Briguei. Estiquei o braço dele. Tenta voltar o braço aí, coxinha. Ele vai ficar brigando, tentando voltar o braço. Mas, ó, vou trazer o joelho aqui pro bíceps. Vou fugindo, fugindo. Até eu conseguir passar meu pé. Aí sim, solto a pegada. Tá. Cruzo o braço. Igual eu ensinei pra vocês. Foge o quadril. Aqui aperto. Outra opção aqui que eu gosto muito. Tô aqui fazendo a pegada lá na faixa. Vou aproveitar pra atacar o braço desse lado aqui que tá pra fora do meu corpo. Aí sim, vou soltar essa pegada. Vou vir aqui, ó. No cotovelo dele. Meu objetivo é fazer isso com o braço dele. Trazer o... Quebrar o cotovelo. Ele vai estar tentando fechar o cotovelo aqui. Vou vir aqui, ó. Passar com meu antebraço por trás do cotovelo dele. Trouxe o cotovelo, ó. Pegadinha de concha aqui atrás do... Atrás do... Do cotovelo. Sai o quadril. Dou uma empurradinha aqui no rosto dele. Vou sair no quadril, ó. Passo minha frente... Minha perna na frente do rosto dele. Tô na mão ao plato. O segredo da uma plata, pessoal, vou manter essa pegada aqui na manga. E eu vou sentar esticando essa minha perna aqui. Se eu tentar sentar sem esticar minha perna, ele vai ficar brigando e eu vou voltar. Agora eu tenho que sentar, esticar essa minha perna, ó. Fazer uma gangorrinha. Fazer uma gangorrinha. Sentar esticando essa minha perna aqui, ó. Solta o quadril um pouquinho de lado. Foge o quadril um pouquinho pra fora. Agora sim, ó. Vou sentar. Finalizando. Uma outra opção aqui que eu gosto muito. Uma das minhas favoritas. O cara tá lá posturado. Postura. Vou quebrar. Quebrar a postura dele. Como eu ensinei pra vocês. Ele vai bater o braço no chão aqui. Vou aproveitar esse momento, ó. Enrolar o braço dele. Olha como eu fujo o quadril. Pra abrir o espaço aqui. Vou fugir o quadril pro mesmo lado do braço que eu tô enrolando. Beleza. Envolver o braço dele. Isso aqui é uma ótima maneira de evitar que ele faça a postura também. Faça a pegada lá. Ajudando. Ajuda aqui com a outra mão. Faça uma pegada funda na gola dele. Aqui eu tenho uma série de opções. Posso sair pro homoplata. Posso sair pro triângulo. Da mesma forma que eu ensinei com a pegada na faixa, ó. Joga o braço dele pra fora. Ó. Joga o braço dele pra fora. Vou escalando. Fecha o triângulo. Mesma coisa da outra. Mas aqui tem uma opção bônus, meus amigos. Isso aqui é ótimo. É um ataque combinado. Tô com a pegada funda na gola dele aqui. Eu gosto de ameaçar. Sair pra esse triângulo. Ou pressionando no peito e tal. E ele vai ficar ligado. Ele vai ficar aqui, ó. Com o cotovelo defendendo. Defendendo. E tentando esconder a tua cabeça. Aqui eu vou aproveitar esse momento que ele tá preocupado com esse ataque. E vou trocar. Como eu tô com essa pegada funda na gola. Tudo que eu tenho que fazer é passar essa minha pegada aqui na frente. Do rosto dele. Pego aqui, ó. Posso pegar no pano das costas dele. Não precisa sair nem na gola. Pego aqui. E agora eu vou usar esse cotovelo aqui, ó. Pra manter o rosto dele olhando pra lá. Olhando pra fora. Aqui, ó. Vou fechar meu cotovelo. Usar o antebraço. E o cotovelo aqui pra fazer ele olhar pro outro lado. Encolho. Ó. E aqui eu finalizo. Esse cara, às vezes, nem espera. Ele tá preocupado ali com o triângulo. Quando vem, encaixa um estrangulamento. E vai ter que dar os três tapinhas. Rapaziada, meia guarda. Aqui, mais importante que a técnica da raspagem em si, quero que vocês prestem atenção em alguns conceitos. E algumas dicas que eu vou dar pra você ficar bem na posição. Mais importante do que saber a técnica da raspagem é você saber estar posicionado e se portar aqui dentro. E ter calma. Meia guarda é muita calma, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo. Busquei a meia. Entrei em uma das pernas aqui. Vou dominar a perna desse lado. O que eu não posso deixar acontecer? Não posso deixar ele ganhar esse domínio aqui. Abraçar minha cabeça e pesar com ombro aqui. Chapar minhas costas no chão. Novamente. O objetivo dele é matar meu quadril e chapar minhas costas no chão pra poder passar a guarda. Então, aqui. O que eu vou fazer? Vou usar aqui o escudo. O joelho. Mantendo aqui, não deixando ele se aproximar. Brigando aqui com as pegadas dele pra evitar que ele ganhe. Beleza. Primeiro passo é esse. Não deixar ele se aproximar usando o joelho. O que eu não posso deixar acontecer aqui também? Ele afundar esse meu joelho aqui. Ok, beleza. Ele mata meu quadril. Vai conseguir me dar pressão e vai ameaçar passar. Então, joelho vivo. Joelho apontando pro teto. O que eu gosto de fazer, Bisu? Domingo, depois que eu aprendi isso aqui e o domínio da perna que eu vou ensinar em sequência, mudou o meu jogo de meia guarda. Foi um clique assim que me fez evoluir muito a minha técnica de meia guarda. Tô aqui brigando com ele, evitando que ele chegue perto. Eu vou aproveitar esse escudo pra avançar a minha esgrima. Vou usar, ó. Tô aqui, ó. Eu acho, com a minha perna, eu abro o espaço aqui no braço dele e eu vou aproveitar de uma vez só. Vou enfiar essa perna e buscar junto, e buscar a esgrima com esse braço. Ao mesmo tempo, ó. Pum. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu tenho que me posicionar embaixo dele. Eu tenho que trazer o peso dele pra cima de mim pra ter o domínio da meia. O que que eu gosto de fazer? Entrei a esgrima. Agora sim, eu vou buscar ele, eu vou jogar. Eu vou jogar com o meu braço, minha perna, ele pra cima de mim, ó. E entrar. Essa é a minha mão aqui. Por baixo da perna dele pra evitar que ele junte os pés e me dificulte. Então, ó. Pum. Trouxe. Trago aqui, ó. Usando essa mão. Agora, o segundo detalhe que fez toda a diferença no meu jogo, o domínio da perna aqui, ó. Eu tenho que usar as minhas pernas pra conseguir esticar e incomodar a perna dele dominada. Possível ganhar a esgrima. Entrei o braço, trouxe ele. Agora com as minhas pernas, presta atenção como com esse domínio aqui da perna, eu tô com as duas pernas livres pra brigar com a perna dele. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o joelho dele apontar pro chão ou pra dentro. Se ele fizer isso aqui, ó, se ele botar o joelho apontando pra cima, não, assim, apontar pra cima, me dificulta. Então, o meu objetivo aqui é fazer isso com a perna dele, ó. Esticar e jogar o joelho pra dentro. Feito isso. Aqui, ó, eu tenho muitas opções. Eu posso raspar ele pro lado. Consigo trazer ele pra esse lado. Consigo buscar a perna dele e buscar aqui pras costas. Provavelmente ele vai se jogar e a gente vai cair aqui na guarda. Às vezes já consigo chegar aqui engatando na passagem. Aqui dá pra fazer até, pra quem é mais graduado, faixa marrom ou faixa preta, você tem até uma finalização que você pode buscar aqui. Tô aqui no escudo, ganhei na esgrima. Trouxe ele. Agora, ó, vou matar a perna dele com o meu braço aqui e, olha, com as minhas duas pernas eu vou brigar com a perna dele dominada. Vou fazer um encaixe aqui, posicionar o joelho dele aqui em cima do meu quadril, quadril um pouco mais pro chão e, ó, como eu consigo atacar um leg lock. Aqui ele bate. Também um ataque surpreende bastante. E, pessoal, muitas vezes acontece você buscar essa passagem do joelho e dela acabar evoluindo pra meia. Mesmo princípio, cara. Assim como eu ensinei você fazer meia por baixo, que você usava esse escudo aqui, quando você tá passando, o que você quer fazer? Você quer evitar ele. Então, mesmo princípio do cotovelo. Olha lá, eu uso o cotovelo aqui pra transponir esse joelho. Esse joelho que vai me atrapalhar eu uso aqui pra evitar que ele venha e fique no meu peito. Meia guarda por cima. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar, abraçar a cabeça do oponente e usar o meu ombro aqui, ó, no rosto dele pra incomodar. Quando você faz esse domínio, você prende aqui a rotação da cabeça dele, você mata não só a movimentação dele, mas também um pouco do quadril. O cara fica chapado de costas no chão, ele fica sem movimento até do quadril. Então, ó, cheguei aqui, pressionei o ombro aqui, ó. Isso aqui, maldadezinha, tá? Você usa o ombro aqui pra evitar que ele se movimente. Você não pode deixar ele ganhar essa esgrima aqui pra começar a trabalhar. Então, ó, aqui ganha a esgrima. Primeiro passo. Tô aqui na meia, na meia com o joelho dominado. Primeiro, primeira coisa pra você passar a meia guarda é livrar esse joelho. Depois de fazer o domínio, livrar esse joelho aqui. Eu gosto de usar esse cotovelo, ó, só o dominezinho do cotovelo, pra tirar a ponta do meu joelho pra fora. Ó, isso aqui, ó, esse posicionamento de perna, com o joelho pra cima, dificulta muito quem tá fazendo meia guarda. Ó, eu, pra ele, é muito isso, pra ele conseguir trabalhar aqui alguma raspagem, ele tem que fazer isso aqui com o meu joelho, tem que quebrar meu joelho pra dentro. E quando eu aponto meu joelho pra cima, pra fora, é, dificulta aqui o trabalho dele. Então, beleza, cheguei aqui, peso no ombro, joelho apontando pra cima, ó, fora, tirando as pernas dele aqui, o domínio das pernas dele. O que que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Pra livrar, pra livrar minha perna, progredir na meia. Ó, uma vez que eu livrei o joelho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse joelho e botar esse joelho aqui, apontar esse joelho lá pro chão. Isso aqui eu vou fazendo isso, ó, como eu levo, trago o quadril dele, viro o quadril dele de lado, eu já tô aqui, ó, meio que numa montada, dentro da meia. Agora, ó, mantenho esse, mantenho essa esgrima aqui feita, o que que eu vou buscar fazer? Dominar, fazer o mesmo domínio do outro lado. Aqui, ó, posso, ó, sentar em cima da perna dele, venho com o domínio, venho com a minha outra mão e passo por baixo do suvaco dele. Aí sim, vou progredindo, ó, vou subindo, subindo meu peso, fazendo ele, abrindo os cotovelos dele, posso até dar uma pegada mão com mão aqui, ó, se você conseguir progredir bastante, dá uma pegada mão com mão, dá uma pegada aqui atrás da cabeça dele, que isso vai fazer que ele fique mais dominado. Chapa ele de costas no chão, aí sim, ó, eu vou pesar meu peito em cima do adversário e deixar minha perna livre pra trabalhar aqui. Vou usar minha outra perna pra livrar o ganchinho. Já caio na montagem, beleza? Então, repetindo. Então, vamos lá, consegui aqui, ó, caí na meia, abracei, saí, saí do domínio do joelho, abracei, pesei meu ombro aqui no rosto dele, vou usar meu cotovelo aqui pra gerar esse domínio, abaixar o domínio da perna, livrar meu cotovelo, meu joelho, apontar meu joelho pro teto. Agora sim, ó, vou trabalhar aqui, mantenho essa esgrima feita, vou ajoelhar. Meu joelho no chão lá do outro lado, assim, ganhei o esgrima do outro lado, ganhei, abracei, vou aqui, ó, subindo, jogando meu peso cada vez mais pra cima, peito aqui no rosto do oponente, ó, tenta manter o domínio aí, coxinha. Briga aí com meu pé, agora, ó, peso todo, o meu peso tá, eu jogo meu peso todo pra cima, meu peito e minha cabeça aqui, ó, mantendo as duas esgrimas dele, mas como ele tá esgrimado, ele vai ficar de costas chapadas no chão, ele não tem reação, ele não consegue brigar com as minhas pernas, ele não tem mão pra brigar com a minha perna, ó, bum, joelhei, aí, passei. Ih, meu amigo, ó, aqui você ainda progrede pra diversas posições, pode, ó, já progrede pro armlock, sentar em cima do peito do seu oponente aqui, aproveitar pra encaixar, pegada de quimura, enfim, já é um domínio bem poderoso pra você trabalhar a partir dessa posição. No caso agora, início de treino, eu quero começar passando, passando a guarda, então o que que eu tenho que fazer aqui pra já começar o treino na vantagem, dando pressão no meu oponente? Primeiro de tudo, fazer uma boa pegada. Se eu deixar o quadril e a perna dele soltos aqui, ele vai me atacar, ele vai atacar a raspagem, ele vai, ele não vai me deixar confortável, eu não vou conseguir trabalhar, matar o quadril dele pra passar a guarda. Meu objetivo aqui é dominar as pernas dele e matar o quadril, ou, e também conseguir fazer um domínio do peito do adversário, chapar ele de costas no chão. Os três pilares aqui pra você conseguir passar a guarda, domínio de perna, domínio de quadril e botar as costas do adversário no chão. Então vamos lá, início de treino aqui. Gosto muito de fazer pegada na ponta da calça aqui, aqui eu tenho bastante domínio da perna dele, consigo usar o peso do meu corpo pra tirar o movimento aqui da perna dele e assim avançar e conseguir fazer o domínio do quadril. Então vamos lá, começou o treino, ele vai tentar fazer pegada aqui, vou estourar pegada, a maneira de estourar pegada aqui do adversário, ele foi fazer pegada aqui por cima, ó, giro a mão por cima, ou giro a mão pra fora aqui, pra tirar a pegada dele da minha manga. Se ele fizer uma pegada, fizer as pegadas primeiro já me puxar, quebrando minha posteira pra me puxar, já me dificulta, ó, aqui eu vou ter que correr atrás de perigil, como tá difícil já, de eu conseguir fazer um domínio dele, de eu usar o peso do meu corpo pra passar. Então, primeiro de tudo, brigar, brigar aqui a pegada, adiantar minha pegada, bum, fiz uma pegada aqui, beleza. O que que eu posso fazer agora, ó, eu posso vir com uma pegada na gola, colocar meu joelho aqui entre as pernas, fazer um domínio, ó, usar o peso do meu corpo aqui, ó, pra dominar o quadril, chapar ele de costas no chão. Aqui, ele já vai ter que correr atrás de prejuízo, ele vai ter que fazer força, vai ter que fugir o quadril, vai ter que brigar com as minhas pegadas, já vai, você já vai sair muito à frente, mas aqui, no meu, nessa aula, mais importante eu quero que vocês levem não é uma técnica, uma passagem, uma finalização específica, eu quero que vocês peguem esses conceitos de que, de estar à frente do seu oponente, de como você se posicionar, como você usar o peso do seu corpo, as pegadas, os domínios que você tem que fazer pra dificultar o lado do seu adversário, você estar à frente dele, fazer ele ter que correr atrás do prejuízo dele, ele ter que se defender, você estar sempre à frente, atacando ele. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vou dar algumas opções de passagem pra vocês, vamos lá, no guarda aberta, o que geralmente acontece aqui, como eu falei, pegada na ponta da calça, aqui eu tenho mais domínio da perna, controle da perna dele, tá, passagem toriando, clássica, vou usar aqui, tirar o joelho do chão, usar o peso do meu corpo, travar as pernas dele no chão, ou então pelo menos aqui, ó, ou então, ou mato o quadril dele, empurrando a perna dele aqui, e aí eu vou passar, ou conseguindo travar as duas pernas dele no chão, vai tentar sentar aí, travar as duas pernas dele no chão, aí sim, vou, ó, usar o peso do meu corpo, apoiar o peso aqui, matando as pernas dele, andar pro lado, usar o peso em cima do meu ombro, no peito dele, ó, momento nenhum tirei, eu, em momento nenhum boto o joelho no chão aqui, antes de passar, eu venho aqui, ó, pressionando sempre, tá, eu achei tanto que fiz o quadril aí, ó, pressionando, usando o peso, somente quando eu conseguir ter o domínio, abraçar a cabeça dele, e trazer meu braço aqui pra lateral, lateral do quadril do adversário, aí sim eu posso ajoelhar e chegar nos senti-los. Outra coisa que acontece muito, tô aqui brigando com o meu adversário, na guarda aberta ainda, ele coloca um dos pés dele no bíceps, uma das minhas passagens favoritas, isso aqui, cara, é batata, o cara colocou o pé no seu bíceps em um lado só, e você tá fazendo domínio da outra perna, você consegue manter esse cotovelo aqui fechado, mais uma vez, o princípio do cotovelo aqui, ó, meu cotovelo fechado dificulta isso aqui dele, mas nesse caso ele conseguiu botar um pé no meu bíceps, e o outro cotovelo fechado, vou me posicionar de lado aqui, que eu achei melhor me dar o lado, ó, tô aqui de frente pra ele, eu tenho que me posicionar na lateral dele pra conseguir tirar esse pé aqui do bíceps, se eu tentar passar pra esse lado, ele tá com o pé esticado aqui, eu não vou passar, não consigo tirar essa pegada dele, o que eu tenho que fazer? Daqui da frente, vou afastar o meu quadril, vou andar mantendo essa perna dele aqui baixa, tá? Tirando essa perna aqui dele, mantendo ela baixa, vou andar pro mesmo lado da perna dele, ó, e agora eu vou usar o meu quadril pra tirar essa perna aqui do meu bíceps, ó, vou usar o meu quadril, dar uma quadril usada pra frente, e ao mesmo tempo, ó, vou fazer isso aqui, uma pegada, então aqui, andei pro lado, bati o quadril, pegada saiu, agora sim, mantenho a pegada feita, ó, e vou usar o meu peso mais uma vez pra matar o giro dele, agora sim, troco a pegada aqui, beleza, mais uma vez, tô aqui brigando com ele, ele conseguiu meter um pé no quadril, o outro cotovelo fechado, baixo aqui, pra evitar o outro domínio, andei pra lateral, bati, ganhei, aqui ele vai ter que, se eu não passar, aqui ele vai ter que brigar muito pra conseguir recorrer a guarda, ele vai brigar comigo, eu aqui, vou usar o peso, tentar abraçar, vou chegar no sentido, abracei a cabeça, fiz domínio. Outra opção aqui, pessoal, que eu gosto muito, passar usando o joelho, entrando o meu joelho e fazendo a quebrada pro lado. Então vamos lá, comecei o treino aqui, briguei com as pegadas dele, entrei meu joelho aqui no meio do quadril. O que que eu tenho que fazer aqui pra ganhar esse domínio, cara? O que que eu não posso deixar acontecer? Ele ficar com essa perna aqui, esse pé, ou esse joelho, me incomodando aqui, que vai matar minha passagem, não vou conseguir progredir. Então, o segredo aqui é, tô aqui brigando com ele, entrei o joelho, eu consegui abaixar essa perna dele e fazer um escudo com esse meu braço pra evitar que esse joelho dele aqui atrapalhe minha passagem. Então eu tenho que posicionar, ó, perna de fora esticada, peso aqui no plexo do meu adversário, vou abaixar a perna dele, ó, olha como é que eu fecho esse meu lado aqui pra evitar que ele faça uma guarda de gancho, evitar que ele entre o joelho aqui pra me atrapalhar minha progressão na posição. Então, ó, entrei o joelho, o tovelinho fechado, entrei. Peso aqui em cima dele, ó, quando eu tivesse um pouco do domínio do quadril, abaixo a perna, mantenho aqui fechado. O que que eu tenho que fazer agora? Sempre tentar ganhar a esgrima desse lado. Entrei na posição, ganhei a esgrima, aqui ele já não me atrapalhar mais com a perna e eu mantenho a mais importante, mantenho as costas dele chapadas no chão. Lembra dos princípios que eu falei? Matar o quadril, chapar as costas do adversário no chão, domínio da perna. A perna dele eu já passei, aqui eu tô matando o quadril dele com o meu joelho, usando o peso do meu corpo, matei, e aqui eu vou chapar ele de costas no chão. Além disso, esse braço aqui, se ele apoiar, ele vai me atrapalhar, ele ainda vai ter uma sobrevida, vai tirar as costas do chão. Então ganhei a esgrima, tirei esse braço dele, o que que eu faço agora? Eu não passo, meu joelho, ele não vai pra cima, ele vai pro lado. Eu vou tirar, usar a quebrada do joelho pro lado, pra conseguir levrar o meu pé. Ele vai tá lá abraçando o meu pé, vai tá fazendo a meia guarda ali no meu pé, vou tá brigando, brigando, ganhei aqui, ganhei, vai tá tentando me esgrimar. Ganhei a minha esgrima, tirei esse braço dele do chão, agora sim, ó, vou quebrar o meu joelho para a lateral, um, botando o peso todo do meu corpo em cima, em cima dele aqui, sem deixar ele voltar essa esgrima. Ó, caminho, ele vai ficar, segura meu pé um pouco, ele vai ficar brigando aqui, vou, ó, aqui, é muito difícil ele resistir, ele não tem nenhum braço pra apoiar no chão, ele tá chapado de costas no chão e eu tô fora do domínio das pernas dele. Então, ó, posso vir aqui com a outra perna até chutar o pé dele, caminhar, e aqui ó, já entro, ó, joelho embaixo do braço dele e ganho um bom domínio no sentido. Posso ir até progredir, ó, manter o cotovelo dele dominado, trazer o quadril. Então, repassando mais uma vez, tô aqui brigando com ele, conseguir entrar o joelho, não posso deixar ele ganhar essa perna. Ó, fechei o cotovelo, ganhei esgrima, posso usar até a minha cabeça aqui, às vezes, ó, pra incomodar ele, coloca a cabeça aqui, né, do lado dele, pra fazer ele olhar pro outro lado. Trago aqui, ó, pegada atrás do cotovelo ou na ponta da manga, quebra o quadril pro lado, ó, tô passando. Importante isso aqui, ó, quando, na hora que eu entrar, primeiro, eu entro o joelho aqui no plexo dele, pra conseguir, matei o quadril, primeiro de tudo. Agora sim, afundo essa perna, fico fechadinho pra evitar que ele venha com outro joelho e me atrapalhe. Fechadinho aqui, ó. Isso aqui, essa proximidade do joelho com o meu peito, pra não dar ângulo, pra ele entrar, entrar a perna, ganhar esgrima, ó, fechadinho. Aqui, ó, afundei a perna, ganhei esgrima, matei o outro braço dele, que ele tá vendido, não vai conseguir, e aqui ele não consegue fazer mais nada pra resistir. Tirando o braço dele do chão, ó, vou usando o meu peso, o peso do meu corpo, pum, cheguei com 100 quilos. Troquei o lado aqui só pra vocês pegarem os detalhes. Outro lado, então, ó, entrei, fechadinho, joelho perto do peito, tô aqui, ó, primeiro mato o quadril, peso no plexo, agora eu fundo essa perna e não, e mantenho esse puto fechado pra evitar que ele ganhe esgrima e que ele entre esse joelho aqui. Ganhei esgrima, vou, ó, posso usar a minha cabeça, matando o braço dele desse lado, ganhando esgrima e vou subindo, ó, quebra o joelho pro lado, cheguei, ó, não, não perde essa pegada, mantém essa pegada aqui e vou vir com outro joelho pra embaixo do suvaco dele. Isso aqui, quando você passa e chega nos 100 quilos, é essencial você ter esse joelho aqui embaixo do suvaco dele, te abre um leque de opções de ataque, você tem o domínio dele, fica muito mais difícil do cara defender os 100 quilos. Braço e cabeça, várias opções aqui pra você trabalhar. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem básica, mas que eu vejo gente graduada que não trabalha esses direitos, fica passando perna aí de dentro da guarda fechada porque não sabe se posicionar e abrir guarda fechada. Então, primeiro de tudo, mais importante, como eu falei quando eu tava fazendo guarda fechada, o que me atrapalha quando eu tô fazendo guarda fechada, postura, uma boa postura, então se eu quero passar, meu amigo, postura firme, ó, meu pé, mais de trás aqui, eu nunca sento no meu calcanhar baixo, ó, pé vivo, pezinho vivo, aqui eu tenho, ó, poder de, de, se ele tentar vir pra cima de mim, poder de segurar posturado, então eu sento em cima do meu calcanhar mais com pé vivo, nunca com pezinho, pezinho morto. Então, isso aqui vai me ajudar, vai ajudar na minha postura. Eu gosto aqui, ó, de posicionar minhas pernas embaixo do quadril do meu adversário pra evitar que ele tenha muita mobilidade. Aqui, ó, eu tenho que fazer, ó, vou fazer uma pegada, juntando as duas golas do oponente e pressionando a minha mão contra o peito dele. Esse aqui é o básico pra você ter uma boa postura e não deixar o adversário quebrar e trazer e começar a atacar você. Aqui o meu cotovelo tá apontando pra baixo e eu tô usando esse braço, aqui como se fosse uma pilastra, pra manter aqui, ó, minha coluna posturada, que eu uso ele, ó, as vezes eu vou, eu vou subir, eu vou levantar, eu apoio todo o peso do meu corpo em cima do meu braço pra minha perna ficar leve e eu conseguir ficar em pé. Então, vamos lá. Cheguei aqui, tô posturado, vou juntar as duas golas, beleza, pilastra aqui no peito dele. O que que eu tenho que fazer pra evitar tomar uma raspagem na hora, na hora de abrir a guarda? Vou dominar com o outro braço, a manga dele e vou trazer essa pegada pra perto de mim, ó, pegada firme e trago aqui pra perto de mim. Tira essa pegada, essa pegada dele do game. Então, agora eu vou primeiro levantar uma perna, levantei uma, tô apoiando aqui, ó, peso no peito dele, pra evitar que ele quebre minha postura. Tenta quebrar minha postura aí, coxinha, ó. Tô aqui, tô firme, tô posturado, minha coluna tá reta, cabeça ereta. Um, pisei uma, pisei duas. Agora sim, depois que eu tiver firme aqui, com uma base boa, perna aberta, joelho apontando pra fora, eu não junto minhas pernas aqui, porque eu vou tomar uma raspagem. Não solta essa pegada da mão, senão ele vai vir lá no calcanhar e vai me raspar também. Então, ó, mantenha essa pegada feita. Essa pegada aqui do peito, agora que eu posso soltar. Já posturei, já consegui levantar, já fiz o que eu queria. Levantei, ó, quadril pra frente, coluna reta, coluna empinada. Mantenha essa pegada, não deixa ele soltar essa pegada pra ele não ir lá no meu calcanhar e me raspar. Agora sim, ó, eu vou vir com a pegada aqui, no meio da coxa dele, tipo, no início da coxa dele aqui, do lado do joelho, na lateral do joelho. Não é a pegada de pano, é uma pegada de mão espalmada. E aquilo que eu falei, uma boa base. Joelho apontando pra fora, não deixa ele juntar minhas pernas, não fecha as pernas. Ó, apontando pra fora, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a perna dele escorregar pra baixo da minha. Mão espalmada, abaixo a perna dele. Ó. Lembra daquele princípio? Puto velhinho fechado, pra evitar aquele meio ataque. Posso manter essa pegada aqui feita até abrir. Puto velhinho fechado, ó. Puto vê-lo aqui junto da minha coxa, faço a pegada. O que que eu posso fazer aqui agora? Tem várias opções. Posso vir com essa mão por trás da perna dele. Jogar aqui pra passagem emburcada. Pelo fechado pra ele não atacar o triângulo, tá? Ó. Emburquei, passei. De novo. Abri, abri aqui a guarda. Tá? Outra opção aqui. Ajoelhar por cima da perna dele. Ó. Ajoelhei aqui. O que que eu posso fazer? Ele vai tentar fechar a meia guarda. Mas eu vou vir com esse... Com esse pezinho aqui de fora. Fazer o que chamam de para-brisa. Ó. Vou trocar o pezinho. Vou jogar esse pezinho pra fora. Aqui eu já tô praticamente passado. Ó. Já tô fora do domingo da perna. Tenta fechar a meia guarda aí. Não dá. Tô fora do domingo da perna dele. Vai tentar fechar. Só que já tô do lado. Meu pé já tá livre. Então repassando mais uma vez. Cai na fechada. Primeira coisa. Postura. Pé vivo. Ó. Vou juntar as duas golas dele. Fazer uma pegada com a mão. Braço firme. Cotovelo apontando pra baixo. Vou vir. Brigar com ele aqui até conseguir fazer um domínio. Da outra mão. Trouxe essa pegada aqui pra mim. Pra evitar que ele tenha esse braço vivo. Vamos lá. Fiquei em pé. Sempre com a pegada firme aqui. A pilastra. Um. Posturei. Fizei com os dois pés no chão. Tô com a base aberta. Base bem aberta. Posturei. Aqui ó. Mantendo. Pegada na mão. Mão espalmada. Abri a guarda. Posso lá. Ajoelhei. Aí ó. Abraço aqui. Cabeça. Troca. Troca a perna. E aqui. Já tô passado. Pessoal. Agora eu quero. Quero passar pra vocês aqui. Algumas técnicas e conceitos de 100kg. Tanto quando você tá jogando por cima. Quanto você tá por baixo defendendo 100kg. Então. Aqui por cima. Quando você passa a guarda do seu oponente. Chega nos 100kg. O que você tem que buscar? Pra você ter um bom domínio. Pra você conseguir trabalhar. Pra você conseguir fazer. Pra você conseguir atacar. Primeiro de tudo. Conseguir trazer. O joelho. Seu joelho do lado da cabeça do oponente. Pra baixo. Do braço dele. Pra baixo da axila dele. Aqui ó. Tirando o cotovelo dele do chão. Faz ele ficar. Com que ele fique chapado de costas no chão. E. Com menos mobilidade. Assim. Menos defesa. Ganhar essas grimas aqui. Pra evitar que ele ganhe essas grimas. E possa fugir pras minhas costas. Então ó. Ganha. Ganha as grimas aqui no braço. E lembram da minha guarda? Que eu uso o peso do meu ombro aqui ó. Pra dificultar a mobilidade dele. Aqui ó. A mesma coisa. Posso usar o ombro aqui ó. Trabalhar. Evitar. 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 Que ele se mexa. Então beleza. Aqui eu to com o domínio dele. Esse aqui. Aqui nessa posição é muito difícil dele sair. Se eu ficar aqui só travando. Pô. O cara não vai conseguir sair nunca. Outra coisa. Esse joelho aqui. Eu gosto de apoiar ele no quadril. Pra evitar que ele se mexa também. Evitar que ele consiga virar de frente aqui. O trabalho. Buscando. Buscando a meia guarda. Então ó. Joelho vivo aqui também. Joelho embaixo da axila. Peso. Peso do ombro aqui no. No queixo do oponente. E esse braço esgrimado. Agora uma dica pra vocês aqui. Pra vocês poderem. Trabalhar e começar. A buscar finalizações aqui dos 100kg. Normalmente o cara vai ficar com esse braço aqui ó. Tentando me atrapalhar. Tentando me afastar. Tentando me defender. Eu vou usar aqui ó. Pra eu poder atacar esse braço dele. O que que eu vou fazer? Jogar com o meu ombro. Peso do meu corpo em cima do braço dele. Pra conseguir abrir o cotovelo dele ó. Novamente aquele princípio do cotovelo. Que a gente viu lá na guarda. Conseguir jogar o cotovelo dele. Abrir o cotovelo dele pro chão. Aqui ó. Olha como agora vai abrir. Várias possibilidades. Posso tentar atacar o meu kimura. Provavelmente quando eu vier aqui ó. Tentar atacar o meu kimura. Ele vai trocar o braço pro outro lado. Ó. Posso. Aí eu já troco. Venho aqui ó. Posso vir pro Armiloy. Outra coisa. Outra opção. Vim aqui ó. Livrei o braço. O braço com o ombro. Foi. Ele trocou. Jogou pra lá. Outra opção. Vou abaixar a cabeça dele. Passar minha perna por cima. Aqui eu já tenho outro leque de opções. Ó. Peso do ombro. Joguei o cotovelo dele no chão. Vou abaixar essa perna. Esse braço e a cabeça dele. Passar por cima. Aqui eu já tenho outro leque de opções. Chave reta. Trazer pra cá. Trazer ele lateralizado. Atacar a Kimura. Atacar a Armiloy. Atacar a Armiloy. Pra vocês verem como esse simples domínio do ombro. Essa malandragem de você conseguir usar o peso do seu ombro. O cachinho se defende aí. Às vezes mesmo que eu não esteja com esse domínio aqui desse lado. Ele tá aqui. Eu consigo usar essa quebrada do ombro aqui pra desestabilizar a posição dele. Eu vou brigar. Vou aqui ajoelhar em cima do outro braço dele. Isso aqui abre. Abrir o cotovelo dele. Aquele princípio básico do cotovelo fechado. Esse ombro aqui eu uso justamente pra fazer o contra isso. Abrir o cotovelo dele. Aí sim. Trabalho várias opções de ataque nesse braço. Pra vocês verem como esse domínio. Porque abrindo o cotovelo do oponente aqui usando o ombro é usual. Fiz o domínio aqui da perna. Tem até mais uma opção. O cara tá aqui defendendo com o braço. Fiz a quebrada com o ombro. Olha como aqui eu fico com o espaço aberto pra montar. Simplesmente ó. Tô com os dois braços dele dominados. Tudo que eu precisar. Dar mão com mão. Mantém essa pressão aqui no meu ombro. Pra ele não conseguir mexer esse braço. E ó. Aos pouquinhos vou subindo aqui meu joelho ó. Joelho coladinho no corpo. Vou passar. E eu monto. Ó. Como um simples domínio. Abrindo o cotovelo dele com o meu ombro. Abre um leque de possibilidades. Até pra evoluir na posição e montar no meu oponente. Já te mostrei o que você tem que fazer quando você chega nos 100kg por cima. Então agora eu vou mostrar como você faz pra se defender. Quando você tá por baixo tomando pressão nos 100kg. Vamos lá. Alguns. Alguns conceitos básicos. Que já vão fazer você evitar tomar aquele amasso. Aquela pressão no treino. Primeiro de tudo. Viu que o cara tá chegando. Tá passando a guarda. Tá chegando. Não vai ter como evitar. Ele vai passar essa guarda. Primeira coisa que você tem que se preocupar. O principal pra você defender os 100kg aqui. É não deixar ele matar o cotovelo do lado. Do mesmo lado que ele tá. Então. Fazer isso. Aqui cara. Eu fico chapado de costa de chão. E fica muito difícil de eu conseguir ter uma defesa. Primeira coisa. O cara tá aqui dando pressão. Vai passar. Eu encolho esse cotovelo. E busco. E busco o trabalho. E botar esse cotovelo aqui. No quadril do adversário. Tá aqui ó. Com o cotovelo eu vou ter um certo controle. Um certo domínio do quadril dele. Pra evitar que ele progrida na posição. Que ele consiga distribuir o peso da forma que ele quer. Vai. Posiciona ele coxinha. Então ele chegou aqui ó. Segunda coisa. Pra evitar que ele. Que ele coloque o ombro. No meu rosto aqui ó. E trave. Me trave. Que eu não consiga mexer. Quando ele trava aqui meu pescoço cara. Fica difícil até de mexer o quadril. Até ó. Até minhas costas. Minhas costas ficam muito presas. Pode botar um pouquinho. Minhas costas ficam muito presas no chão. Então ó. Primeira coisa. O cotovelo aqui. Dominar o quadril dele. Beleza. Segundo. Tentar me posicionar um pouquinho de lado. E ó. Usar essa mão aqui pra dar uma aliviada na pressão. Na pressão que ele vai colocar aqui no meu rosto. Aí sim. Aqui eu consigo trabalhar um pouco. Consigo me defender. Ó. Continuo lá com o cotovelo. Incomodando ele. É aquele mesmo princípio. Mesmo princípio da passagem de guarda. Se eu tiver chapado de costas no chão. Eu fico sem mobilidade. Então eu tenho que tentar. Pra eu sair daqui. Eu tenho que tentar me posicionar um pouquinho de lado. Ó. Tirar meu quadril um pouquinho do chão. Virar um pouquinho de lado. Não deixa ele fazer isso com meu braço. Que aí ferrou. Ele vai me dar pressão. Eu não vou ter como defender. Sem cotovelo no chão. Aqui eu tenho mobilidade. Esse cotovelo aqui tá me dando mobilidade. E tá me dando um certo controle aqui do peso dele. Pra evitar que ele progrida muito. Evitar que ele monte. Evitar que ele coloque um joelho na barriga. Tenta colocar um joelho na barriga aí caixinha. Olha como eu consigo usar. De defesa. Não se defende assim. Se eu fizer isso aqui. Ele botar o joelho na barriga. Se eu fizer isso aqui. Ele vai atacar uma minoca. Taca uma minoca aí. Ele me traz. Traz e ataca a minoca. Ele mata esse braço. Então ó. Esse cotovelo aqui. É minha maior defesa no 100kg rapaziada. Presta atenção. Vejo muita gente. Muita gente iniciante. E de nível intermediário errando isso cara. Então ó. Tô aqui. Controle do quadril dele. Mantenho aqui a pegadinha. Vou tentando incomodar ele. Ele vai brigar. Quando tiver alguma oportunidade ó. Vou ganhar essa esgrima. E me posicionar de lado. Tenta resistir aí caixinha. Tenta me botar a pressão aqui no posto. Ó. Como eu já consigo ter um certo trabalho. Consigo tentar repom a meia. Consigo voltar. Voltar esse joelho aqui. Pra repom a guarda. Aí sim. Aí repõe. Consegui entrar um joelho. Repus a guarda. Mas o principal aqui galera. Que eu quero que vocês peguem. Que vocês prestem atenção. Que vai fazer a real diferença no game de vocês. É começar a trabalhar com esse cotovelo aqui. No domínio do quadril dele. Evitar que ele consiga jogar o peso. E matar seus braços da maneira que ele quer. Isso aqui. É a maior. Sua maior defesa. Chegou nos 100kg. Primeira coisa que você tem que se preocupar. É não deixar ele fazer aquele domínio. Manter aqui ó. Tovelinho fechado. Aí sim. Beleza. Aqui você vai fazendo os contra ataques dele. Ele vai tentar atacar. Ele vai tentar estrangular. Vai tentar atacar seu braço. Só que você vai se defendendo. Você vai tentando se movimentar. Você vai tendo uma mobilidade aqui. Se ele conseguir fazer esse domínio. Aí ferrou. Aí eu vou ficar chapado de costa do chão. Ele vai montar. Vai pro grid pra montar daí. Pro grid. Ele vai montar. Eu não vou ter defesa. Ele vai atacar meu braço. Vai ficar difícil de eu me defender. Ele vai passar essa perna aqui por cima do meu rosto. Vai passar essa... E eu vou ficar vendido. Sei coxinha. Será que eu ensino? Mas não. Já não. Será? Não sei muita coisa. Caramba. Já ensinei muita coisa aqui. Vai ficar muito longo. Mas beleza. Só porque foi a posição favorita da galera. Vou ter que mostrar mais uma vez aqui. O famoso... O tal do buggy choke. Posição que quase... Quase... Me deu uma derrota lá. No cartel, irmão. Por pouco. Que sufoco que eu passei. Rapaziada. Isso aqui... É uma posição... É... Não é uma posição tão simples, tá? Mas ela surpreende bastante. É... Funciona bastante pra quem tem a perna comprida, assim. Né? Por eu. Mas quem tem uma certa flexibilidade. É uma posição que... Se você encaixar ela, ela pode surpreender bastante seu adversário. Você tá aqui numa posição... Você tá aqui no cem quilos. Tomando pressão no cem quilos. E você pode tirar ela da cartola pra finalizar. Mas não é uma posição muito fácil de encaixar. Fui sucesso na internet. Todo mundo gostou. Muita gente ficou... É... Quis aprender ela. Então vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez. O buggy choke. Acontece quando... O adversário tá chegando aqui no cem quilos. Ele... Ele tá... Esse... É bom você aproveitar esse momento que ele ainda tá tentando te estabilizar aqui ó. Você tá brigando pra ele ainda ganhar os cem quilos. Ele tá aqui botando pressão. Com... Com esse meu braço esgrimado. E com a cabeça aqui. Cabeça baixa. Eu vou aproveitar esse momento ó. Vou... Trazendo meu quadril um pouco de lado. Usando mais uma vez. Aquele cotovelo lá. Que eu falei. Aqui ó. Mantendo o quadril. Um pouquinho lateralizado. Pra ter ângulo. E de uma vez aqui ó. Quando ele tiver com a cabeça baixa. Esse meu braço... Meu braço esgrimado. Eu vou trazer esse meu braço pra frente do rosto dele. Meu sovaco aqui atrás da orelha. E puxar a minha perna do mesmo lado. De uma vez só. Vou fazer essa pegada aqui ó. Bom. Preciso trazer de uma vez. Pra conseguir fazer isso aqui ó. Botar a perna na abóbora do meu braço. Feito isso. Vou dar mão com mão e fechar essa perna aqui ó. Ao mesmo tempo ó. Fechei. Mão com mão. Agora sim. Isso aqui tá tipo um triângulo ó. Meu braço. Meu braço. Minha perna. Tá dando... Tão dando pressão no pescoço dele. Junto com o ombro. O próprio ombro dele. Então ó. Posicionei de lado. Aproveitei embala de uma vez. Ó. Trouxe. Vou aqui fechar. Fechar a perna. E dar mão com mão. Tudo ao mesmo tempo. Vai. Fazer o adversário bater. Vou trocar o ângulo aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó. Oi. A produção tá falando aqui. Essa aí só pode ser do curso online. Essa aí... Essa aí era do curso... Era do curso par. Vamos lá. Mais uma vez. Tô aqui ó. Tô aqui brigando. Ele tá aqui me estabilizando. Aí botando pressão. Tô aqui brigando. Vou de uma vez trazer a minha perna. Passar minha mão na frente do rosto dele. Isso tem que ser rápido, tá pessoal? Isso aqui eu não posso demorar. Se ele perceber que eu vou tacar essa posição. Ele só vai fazer isso. Ele vai botar esse cotovelo aqui. E matou. Matou. Não precisa nem botar o joelho. Se ele botar esse cotovelo pra cá. Já mata a posição que eu não vou conseguir trazer a perna. Então ele tem que... Necessariamente ele tem que tá com o braço pra cá. E com a cabeça abaixo também. Se ele tiver posturado vai ficar muito difícil de encaixar. Posiciona o meu quadril de lado. Trouxe a perna de uma vez. Fechei lá. Fechei o cadiado. E dei mão com mão. Mão com mão. Pressão. Ele vai...